Tá de novo com essa pessoa, não tô acreditando, vai fazer papel de trouxa Outra vez, cê não aprende mesmo Pra você isso é amor, mas pra ela isso não passa de um plano B Se não pegar ninguém da lista, liga pra você Te usa e joga fora Para de se enxergar, de se iludir O que cê tá passando, eu já passei, eu sobrevivi Se ela não te quer, supera Se ela não te quer, supera Ela tá fazendo de tapete o seu coração Promete pra mim que dessa vez você vai falar não De homem pra homem, supera De homem pra homem, supera E desceu o bebê E desceu o bebê Pra me mandar passar o sono e me sofrer e me sofrer E desceu o bebê Graças a Deus o show foi maravilhoso, né? Superou as expectativas, galera cantando junto Iramaia, como tá no coração da Chapada Eu conheci um lugar muito bonito, recomendo Venha conhecer Iramaia Na verdade, muitas belezas naturais É isso aí, então vale a pena conhecer Iramaia, viu? Tudo top, o show foi maravilhoso Só tenho que agradecer Se ela não te quer, supera Se ela não te quer, supera Ela tá fazendo de tapete o seu coração Promete pra mim que dessa vez você vai falar não De homem pra homem, supera De homem pra homem, supera 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 Na verdade, a gente encara Isso é um combustível pra gente, né? Toda cidade que a gente chega pela primeira vez que vê todo esse carinho É um combustível A gente fica feliz E procura trabalhar cada vez mais, né? Investir Planejar Coisas novas Que vem por aí O ano que vem também Tô projetando muita coisa nova Então só tenho que agradecer Todo lugar que a gente passa E receber esse carinho aí Agora tá distante, pai Vai fazer isso com os outros Ai Tudo que vai e volta Ai, ai Quem abre trama e fece a porta Te perder Foi a dor mais ruída que eu senti na vida Sem você Joguei bebida na ferida Te perder Foi a dor mais ruída que eu senti na vida Eu já esperava Mas não tudo isso Né? Muita gente falava pelas redes sociais Olha, vai pro teu show Vai dar lotado Mas na verdade superou as expectativas Foi muito bom Sem você Sem você Ai, ai, ai Quem abre trama e fece a porta Deixa Te perder Te perder Eu prometo que no ano que vem Eu prometo que no ano que vem vai ser melhor ainda Rapaz, eu achei muito bom Muito importante Esse evento É um evento festivo Onde você consegue agregar as comunidades Pela primeira vez Que nós estamos visitando Já vou deixar Se Deus permitir A presença da próxima vez A gente tá aqui presente Um convite do prefeito Tunga E de nosso amigo Eder Que nos chamou Muito importante A cidade muito organizada Tá de parabéns ao prefeito De toda a sua equipe Que tá trabalhando Isso assim é mostrar Que você tem compromisso Respeito Que nem só de trabalho A gente vive E sim também no momento de diversão Então assim o prefeito Tunga Tá no caminho certo A pessoa que fizemos o evento De agricultores de Cressai Ele participou Nos convidou pra esse evento E nós estamos aqui prestigiando E tô satisfeito Com a receptividade E muito organizado Muito bonita a festa Ele tá de parabéns É aconchegante O prefeito está fazendo tudo o possível É possível pra que as pessoas Se sintam bem A nossa cidade é linda É rica em cachoeiros Rica em rios Maravilhosos E pra completar Com a linda festa da gruta E que seja tudo em paz É... Por ser cultura da cidade Muitos... Muitos moradores daqui Vão ganhar a vida fora É... De forma digna E quando vem Espera ter algum entretenimento Né? Ou seja, quando chega aqui Depara com uma festa maravilhosa Dessa aqui Então tem que... Curtir, né? Aproveitar o momento, né? É... Festa da gruta de Iramaya É uma festa muito... Já de longas datas É... Tradição é cultura do município Como se fosse também De contenda De Maracaxe Só vai esquecer um município Um evento Do tamanho desse Então... Parabéns pra... Quem está patrocinando Pra quem está organizando Só tem que parabenizar E não acabar Porque... A nossa cultura De um tempo vem caindo Mas... Entram outras pessoas aí No município E que vai resgatando Então... A gente só tem que parabenizar Aqueles políticos, né? Que... A gente sabe que um evento Desse aqui só vem Através de políticos, né? E tem que parabenizar Porque... A cultura não pode parar Entendeu? Olha, gente Vocês... Precisam procurar A trilha de Iramaia É um lugar perfeito Pra quem quer passear Conhecer as naturezas Que nossa cidade tem Tudo aqui na nossa cidade É rico Na nossa cidade Tem minério Na nossa cidade Tem cachoeira Tem grutas Tem tudo Tudo do bom E outra coisa Temos paz Olha... Esse projeto Nós estamos procurando desenvolver O turismo de Iramaia Eu acredito Que a gente vai levar em frente E vamos ter êxito nisso Porque... Iramaia É o portal da Chapada E... As belezas da Chapada Diamantina Estão no município de Iramaia Então nós vamos explorar Nós vamos botar o turismo pra frente Vamos correr atrás de recursos Eu acho que vai alavancar O município de Iramaia O turismo É... Tão longe de você Mas eu vou voltar ao meu amor Não se esqueça de mim Eu quis ficar Perto de você E não sair Mas a vida quis assim Não tarda o sol Vai iluminar o nosso amor E a saudade vai ter fim Eu vou cantar Nossa canção de amor E vai ser tudo de bom E a gente vai fazer um carnaval Uma alegria e amor sem fim Ó meu anjo bom Quero você perto de mim Perto de mim E a gente vai fazer um carnaval Uma alegria e amor sem fim Ó meu anjo bom Quero você perto de mim Uh... 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 Cara, eu tô em dívida Mas não é só com Iramaia nesse sentido É com a chapada toda Estivemos em Seabra há 15 dias E... Realmente... É... Eu sempre fico com aquele gostinho De quero mais, né? Porque a gente vem correndo Visita as pessoas Abraça as pessoas A gente canta junto Mas a gente não tem a oportunidade De conhecer os lugares E a gente fica na dívida Mas vou espalhar esse convite Pra gente fazer um especial aqui Quem sabe se a gente não faz especial Com o Adão aqui, né? Mas eu vou voltar ao meu amor Não se esqueça de mim Eu quis ficar perto de você e não sair Tudo a ver É um estilo de vida, né? Uma visão de mundo Essa coisa de cuidar da natureza Eu, pessoalmente, tenho me interessado muito Tô querendo passar mais tempo na chapada Não só pra conhecer, né? Interagir com as pessoas Nós podemos levar o projeto do Adão Nas escolas lá pra Seabra Antes do show Um dia antes do show E a gente... Por perceber essa afinidade, né? Dessa visão de mundo das pessoas daqui Com a nossa visão de mundo Essa ideia tá sendo lentamente gestada Na minha cabeça De passar mais tempo aqui Quem sabe aqui ainda mais A gente pode fazer um trabalho junto, né? Quando chegar aí É um estilo de vida A gente pode ficar A gente pode viver Mas não tinha nenhuma dinheiro Pra ter uma cabeça Não ganhar Se reconectar com essa coisa do real, né? Eu acho que essa coisa da... Existe um movimento no mundo todo, né? Da gente relativizar essa coisa da comida processada, né? Então eu acho que o estilo de vida de toda a região aqui tem esse signo, né? Da gente olhar pra natureza, cuidar da natureza Eu acho que muita coisa boa vai sair daí, com certeza E o Adão vai estar junto E o Adão vai estar junto E o Adão vai ficar com essa coisa do real, né? E o Adão vai ficar com essa coisa do real, né? Obrigado.